E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente tá voltando aqui, mas com um vídeo especial hoje, né? Eu escolhi esse jogo aqui porque eu tô jogando ele um pouco mais do que os outros, porque... Sei lá, descei nele. Ele tem um sistema legal, até... Eu tô pensando até em fazer alguns tutoriais dele que eu tava percebendo. Ele tem algumas coisas diferentes dos outros grames... Grames, vixi... Games. Vamos dar um quick join aqui em qualquer game. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo, galera. Esse daqui, com certeza, vai estar sendo o vídeo número... Pô, quebraram minha cara aqui, né? Esse vai estar sendo o vídeo número 100. Isso mesmo, já estamos com 100 vídeos, galera. E... Pô, já esqueci o nome do cara. Matheus Andrade falou ou facecam, ou então meu nome. E ele ainda colocou meu nome errado. Ele escreveu Aécio. E não é Aécio, é Elcio. Isso mesmo, galera. Até que quem me acompanha há um tempo, já tem essa curiosidade, né? Vamos ver se o quick join vai. Provavelmente, é, Elcio vai ter aparecido na tela aqui pra vocês lerem, né? Porque é um nome... Para de me dão colocando uma sala nova. Eu quero uma sala que já tá rodando. Provavelmente, né? Vocês... Não conhecem muitas pessoas com... Agora que eu percebi, não tem ninguém jogando? Por que que não tem ninguém jogando? O servidor tava off? Será que é isso? Deixa eu dar um ato. Ah, vou ter que voltar e esperar um pouco. Enquanto isso eu vou batendo um papo com vocês, galera. Pelo jeito, os servidores estavam em manutenção e agora não tem ninguém pra me jogar. Ó, Dragon aqui. Só é essa daqui mesmo. Vou entrar aqui, né? Um TDM com duas pessoas, mas tudo bem. Bom, galera. Então, era isso que eu tinha até pra falar nesse vídeo, né? E também tem outras duas coisas... Putz, grila. X1? Não, né? Mas X1. São os dois contra eu. Isso é uma das coisas diferentes desse jogo, galera. Que vocês acabaram de ver, né? Deixa eu pegar o Reverbinho, que ele é... Mano. Me mataram! Não! Acredito. Bom, galera. Isso deve ter sido editado. Mas tudo bem. Eu tenho mais dois jogos, né? Que eu já escolhi pra fazer nossa série de game grátis, né? Até vou tá fazendo eles assim que possível, né? Eu tô tendo muito pouco tempo essa semana. Mas assim que possível vai tá saindo lá pra vocês. Lá não. Aqui, né? Ih! Eu tava lá, né? Olhando os youtubers que eu sigo e tudo mais. Aí um deles fez o vídeo de um dos jogos que eu ia fazer. Ele tá fazendo vários vídeos do jogo que eu ia fazer. Aí... Eu não... Isso é bom e é ruim, né? É bom porque as pessoas buscam mais, né? Por aquele jogo. Até mesmo no YouTube. E é ruim... Porque eu tava com ele de um... Por quê? Aí as pessoas vão falar que eu estou copiando ele, né? Ele é um grande youtuber, né? Com algum... Com um milhão e pouco lá de inscritos. Eu não chego nem aos pés do cara, né? O cara é muito bom pra fazer vídeo. Nossa, eu vi essa mina e continuei andando. Não acredito nisso. E o jogo vai ser de Ragnarok 2, né? Que é um jogo que talvez pra muita gente marcou o Ragnarok 1, né? Inclusive pra mim foi o primeiro MMO que eu joguei na minha vida. Foi o Ragnarok 1. Então, provavelmente eu vou jogar bastante esse Ragnarok 2. Pelo menos pra aprender, né? Dar uma olhada nele. Com certeza não vai ser tão legal quanto o Ragnarok 1. Mas... Tamo aí, né? Então eu vou dar uma mostrada nele lá pra vocês. E... O outro jogo agora eu esqueci o nome. Mas tudo bem. Bom, galera. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Eu morrendo umas 400 vezes e matando um. Mas tudo bem. E... É isso, né? A ver se tem inimigo pra lá. Bom, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de avaliar o vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva. E... Valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo, ó.